Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Os inscritos aí, certo? Tá lá, tu é gay porque tu leu e teu pai também é aquilo, filho da puta. Então, galera, estou aqui com aquela rapaziada linda na cara, estou aqui com o Snake, fala Snake. Olha aí, galera, do Grilo. Também temos aqui, deixa eu ver quem, o Papoca, menino. Papoca aí, galera. Temos aqui o Ti. Yeah. O Prisinho de ventre. Prisinho do Paulo. O Brandon. O Malouco, o Gaguinho, gente boa. E o LG Play. O que é isso aqui, velho? Como é que sai disso aqui? Eu nasci dentro do container, velho. Eu nasci dentro do container, vai tomar no meio do cu. Olha lá as ideias. Nasci também, me taquei. Ah, mano, eu nasci dentro do container e eu não consigo sair do container, velho. Por isso que a corrida chama Corrida Troll. Olha lá, de novo, eu entrei dentro do container. Olha lá. A moto não sai, eu não vou sair daqui, que da hora, hein? Que legal. Que legal. Que corrida Troll, cara. Nossa, você é muito Troll. Nossa, que corrida Troll, cara. Ai, toma no cu com essa corrida de viada aqui, rapaz. Ah, peguei o checkpoint. Lembrando, galera, que se caso você quiser jogar essa corrida ultra-troll, é só você entrar aí na descrição e se eu lembrar eu vou colocar o link pra vocês. Caralho, mas eu tô ficando é tonto com essa porra aqui. Se eu não lembrar, vai fazer o quê? Caralho, onde tá o checkpoint? Lá embaixo agora? Se eu não lembrar, esqueceu. Porra, cara, que brincadeira. Nossa, ô Papoca, você tá tão... Você tá tão foda hoje, fodamente foda, cara. Claro. Se eu não lembrar, esqueceu. Que legal, cara. Como você é bicha, velho. O Papoca é do Ceará, mano. O lugar da terra que tem mais água do que São Paulo agora, hein? É claro. Agora vocês podem zoar a gente, tá vendo? Que legal. É sempre. Mano, que bagulho de viado, mano. Você tem que ficar girando que nem uma pombagira aqui, ó. Ah, vai tomar no cu que eu fiquei preso nessa putaria aqui, ó. É isso. Ah, então... Chama no grau, caralho. Você fica girando que nem uma prostituta aqui. Da tontura, mas essa porra aqui. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de grotes. Ó, pode falar, vocês estão na calma aí, velho. Vocês estão na calma pra gravar isso pra tudo mais nessa porra. O cara fez um bagulho, mano. O cara fez um bagulho, mano. O cara fez um bagulho mais estranho ali. Achando que ia ter que rampar lá naquela porra. Você rampou? Não, não rampei, não. Mas achei que fosse ter que rampar aí, ia ser bem da hora, sabe? Mas quando você foi ver, não era. Não sabe. Não, pois é. Eu tô ligado que é troll, entendeu? Mas eu queria rampar lá naquela porrinha lá. Faz, você rampa, esquece a corrida e rampa. Eu tenho um azar de... Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita. Mais dá, tu quer ser. Uma águia passou no meu quintal. Achando muito medo, querendo namorar. Acho que tô querendo a minha periquita. Que há muito tempo eu tô louca pra andar. Aí! Caralho, que porra é essa, velho? Falar no periquita. Vocês nunca ouviram a música do periquita? Eu já. Foi um policial aqui de São Paulo, velho. Perto de onde eu moro, o cara pegou. Tinha esse forrozinho doido aí da periquita. É claro, caralho, forrozinho. Ele começou a dançar, velho. Ele começou a dançar simplesmente no bagulho. E aí os caras filmaram, ele foi exonerado da polícia, quase foi preso. E aí depois ele se candidatou, tá ligado? Que é o não sei o que lá, a periquita. Cadê a desgraça do checkpoint, mano? Tá dentro do apartamento. Porra, velho. Pra ser que era trauma e fudir, não corri, não pulei. Peraí, como é que sai dessa porra aqui? Uma águia pousou no meu quintal. E aí, Dato? E aí, como é que pula lá dentro? É só rampar, ó. Só rampar, rapariga? É, vai pra essa porrinha aí, ó. Ih, não dá não, João. Dá sim. A minha moto tá batendo aqui, ó. Tem algum... Não, pra mim também. Eu morri duas vezes antes de tentar ficar aí, tentando aí, até conseguir. E agora, tem que voltar? Não, agora tu vai tomar um no cu. Tem que voltar, tem que voltar? Boa. Como é? Tem, agora tu volta, senão vai cair no limbo. É o limbo limboso? É, o limbo limboso, bem meloso. Ah, bem meladinho. Ah, não, vai ter que rampar. Chupa, que da hora. Ah, não, vai não. Mano, você parece... Você tá parecendo um Didi falando, velho. Sabe o que você parece? O Tatá lá da turma do Didi, mano. Ah, ele é a tua bunda? É igualzinho o Tatá, velho! Tatá na turma do Didi! O Didi! Didi! Deixa eu passar aqui, Didi! Por onde é que tem que ir nessa porra aqui, ô? Por lá, por lá. Não, por lá onde? Ai! Ei, vai querer a minha periqueta, a minha periqueta, a minha periqueta, a minha periqueta. Todo mundo tem ela. Nada parece até um... Puts, grilo, morri. Onde é que fica essa porra aí, ô, Snake? Vem comigo. Onde é que você tá? Onde é que é sucesso, velho? Onde é que você tá? Aqui, ô. Vem pra esquerda, gente. Vem comigo que você passa de anos. Eu tô aqui, ó. Sim, progresso aqui. Vem, rampa aqui, velho. Caralho, a gente só tem artista na cal, mano. O Didi. Aí tu vem pra cá. Eu tô ligado, mano. Tem o Didi, tem o Wesley Safadão da banda de forró. Tem o Malouco, que é o Gaguinho, gente boa. São os caras fodas, mano. O aquele Gaguinho do Porquinho, velho. Eu sou o Papoco, sou o Didi, sou tudo, né? Caralho, mano. E como é que pega aqui o Cheque Pinto aqui no final? Ei, ô, Dato, isso aqui, ó. Essa corrida aqui tem que postar depois do coisa, viu? Depois que sai aquele vídeo lá. Tem um prisinho de ventre também. E eu ganhei em terceiro. Chupa, chupa minha. Ganhei em terceiro. Tem que entrar de réu, Snake? Eu, eu, melhor entrar de réu. Aí o outro ainda tá preso no container. Faz risadinho, Snake. Sai, filho da puta. O último tá preso no container, velho. Que idiota, velho. E o Dato, cadê o Dato? Snake. O Dato tá aqui, ó. Atrás de mim, ó. Ai, tem que entrar de mim. Nossa senhora, derrubou. Ele me derrubou esse filha da puta. Quem vai querer a minha periguida? Todo mundo. Mamá, pega a minha benga e mamá. Conseguiu. Deixa eu te levar pra cá. Ô, Dato, Dato. Esse vídeo aqui tem que sair depois da sua vida. Mamá, foda-se. Não é não? Olha, termina, olha, termina. Não, Dato. Vai de ré, Dato. Não ré. Não, Dato. Vai de ré, Dato. Não ré. Não ré vai de frem? Vai de dato, ré? Ih, caralho. Vai tomando o cu, velho. Tu vai de ré, mano. Pelo amor de Deus. Calma, velho, que eu não tô acostumado a andar de ré, não. Eu sou corintiano, velho. E paulista, cara. Olha onde termina, Dato. Aham, tô ligado. Sai, filha da puta. Você vai me derrubar, seu filho de uma prostituta. Olha o outro tentando ir lá por dentro do container. Cadê o no cu? Quem é que vai levar o no cu? Eu vou levar o no cu porque o cara me travou aqui, ó. Ixi, normal. É assim, hein? É do amor, reviado. A moto não entra, não, Snake, ó. Entra, entra. 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 Pega a minha cara, olha aí, mama. Passei, galera. Isso aí, a corrida é meia bosta. Meia bosta. Mas caso você quiser correr, lá. Só você dar uma olhadinha aí na descrição desse vídeo. Caralho, tem cara que ainda tá no container, chapa. O cara tá tentando passar por lá, tá trollado mesmo, cara. Tá, que pariu, mano. É o Busy, mano. É o Busy, Busy, Busy. Bus lightinha. Bus lightinha. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Gostou mais ainda, favorito, vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva, vou tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder meu conteúdo. Também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Queria pedir para vocês, encarecidamente, vocês tenham visto aí, ó. Aqui tem um hashtag 500, galera. Vamos chegar a 500 likes aí, não custa nada. A média dos vídeos tá tendo 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações e os likes não chegam nem a 500, cara. Então vamos lá, vamos ajudar aí, vamos bater essa meta de 500 likes por vídeo para poder ajudar o Tio Data aí. Vai, vamos que vamos, que o show não pode parar. Então é isso, galera. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Tchau!